Tá vendo que tem uma etiqueta aqui, ó? Isso. O que é isso aqui? Zero minutos... Atrás. Zero minutos atrás. Isso não existe. É verdade! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal... Joga! Só que não joga, galera! Nesse vídeo de PKXD é spoiler. É informação nova que tá bombando, pipocando por aí, né? Coisa nova que vem pro PKXD, Filipinho. Preparado pra ver? Então é o seguinte. Já vai deixando aquele like. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo. E comenta aí, ó. Cheguei, tá bom? Quero ver o nome de cada um que chega nesse vídeo pra eu poder dar o coraçãozinho ali no YouTube. Poder responder, tá bom? Marcar sua presença aqui no vídeo pra acompanhar com a gente as novas informações que chegaram do PKXD. Felipe, pra isso eu vou entrar dentro da escola, que a escola tadinha. Ela é pouco usada, né? Então eu vou usar pra dar spoiler. Pronto. Olha lá. Olha, a cena tá vazia, tá vendo? Vim pra escola ninguém vem, né? Olha lá, que engraçado. Tem alguém comendo alguma coisa aqui? Ninguém usa a escola só pra fazer historinha. Só pra fazer historinha, né? É só pra pedir de fazer historinha mesmo. Tá, eu vou vir aqui. Então, o Felipinho não tá aqui no jogo porque este vídeo é pra informações. Beleza? Sim. Então, vamos lá pra primeira informação que eu já quero mostrar já de cara sem rolar demais. Esta é a primeira imagem que saiu. Vocês podem ver que há mudanças aí na rede social do PKXD, tá? Olha só, Felipinho. Aqui, ó, tem lá o total de postagens. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o Dreadboy000. Total de seguidores e quantas pessoas você está seguindo. Agora você pode seguir inscrito. Você pode seguir uma pessoa. E essa pessoa pode te seguir de volta igual o Instagram, galera. Olha só. Quem será que vai ter muitos seguidores? Será que a gente vai conseguir muitos seguidores também na rede social do PKXD? Olha lá. Dá pra seguir. Mas olha, pelo visto, ele é criador do jogo e não vai dar muita forma. É. Ele tem só três fotinhas ali, né, galera? É um criador, deve ser um desenvolvedor, sei lá, eu, né? Ele deve estar ali, né? Só fazendo pouca coisa. Olha só. Então, nesta nova rede social que vem aí, você pode seguir e ter seguidores. Você pode ver posts, né? De quem segue. Então, quem você está seguindo, você vai lá na área de quem você está seguindo e você vai ver as postagens ali. Isso facilita até nas nossas lives, tá, galera? Pra ver ali. Pô, deixa eu ver quem que está seguindo a gente. Então, fica muito mais fácil. Então, já na rede social do PKXD, vocês têm que seguir a gente e isso vai facilitar nas lives olhar o feed de vocês. E, claro, né, faça isso também no Instagram e TikTok oficial do canal Só Menos Jogam. Podia ter um negócio lá só pros inscritos, só pros inscritos aqui do canal. Ah. Que dava pra ver também, sabe aonde que dava pra ver amizades, perto e também buscar? Ah. Então, podia ter um novo botão só pra quem é youtuber pra ver só os feeds dos inscritos. Ah, não, não. Olha, Filipinho, tá dando ideias aqui, galera. Olha só. E o que que vai ser possível também? Você vai poder marcar pessoas na foto. Tipo, é, tirou uma foto sua do PK, o seu personagem. Você marca o nome, entendeu? E essa pessoa pode receber uma notificação. Ah, o Felipinho marcou, né, o Papai Paulo marcou você em uma foto. Você vai lá e fala, opa, que foto que é essa? Agora é possível avisar, né, igual vocês quando estão nas nossas lives vão lá e falam, ó, tirei uma, acabei de tirar uma foto sua, poxa, alguma coisa assim, né, aquela frase, né. Não, agora você marca, você marca lá, provavelmente eu vou receber uma notificação dentro do PKXD e nós vamos poder mais facilmente ver essas imagens, tá? Mas pra quem precisa disso, você tem a palavra, acabei de tirar uma foto com você. É mais fácil, Filipinho, em vez da pessoa lá no meio do jogo ter que ficar avisando, ela pode fazer isso até fora da live, ela pode fazer à noite, pode fazer quando a gente não tá jogando. Quando a gente entrar no jogo, nós vamos saber, opa, aquele fulano, aquela fulana, aquele menino, aquela menina, aquele inscrito, aquela inscrita marcou a gente na foto e eu vou poder lá ver a hora que eu quiser. Não só no momento que a pessoa avisou dentro da live, entendeu? Isso facilita muito, tá? Você vai poder ver as pessoas marcadas e vai poder ver também o total de posts aí que você tem. Isso é muito legal, é uma mudança muito importante na rede social do PK, certo? Sim. Então o jeito vai ser uma organização bem grande, vai travar muito o PKXD. Vamos logo, fala isso não, Filipinho. Agora a próxima imagem é esta. Filipinho, este é um novo menu de casas. Um novo menu. Porque você consegue ver a casa como hoje, né? Quer ver, ó, vamos tentar mostrar aqui. Vou lá, pega, vou lá na minha... Não, posso teletransportar dentro da escola. Ah, louco escola. Tá tentando me prender aqui, né? Pera, deixa eu sair. Não, a gente tinha um bug, enquanto não tinha um cabeleireiro, que dava pra se teletransportar e indo muito branco, tá? Entendi. Olha só, o menu de casas hoje é assim, não é? Sim. Aqui na lateral, certo? Sim. Agora o menu, Filipinho, vai ser assim, tá? Vai ser possível você olhar as casas dessa maneira. Mas isso não é nem o mais importante, galera. Não é a mudança visual não só. Você vai poder ver de cada casa quantos cômodos ela tem, antes de você comprar, quantos cômodos ela tem, quantos móveis cabem dentro dela, quantos objetos e móveis, né? Cabem dentro da casa. E você pode até visitar a casa antes de comprar. Sério? Sério, você vai poder entrar dentro da casa, olhar como que é, pô, vou entrar nesse cômodo, vou entrar nesse cômodo, vou ver a sala, vou ver o andar de cima, andar de baixo. Gostei? Aí eu compro. Ah, não gostei? Vou visitar outra casa, outra opção de compra. Olha que legal! Então essa casa da Hello Kitty que vem aí, você vai poder testar ela. Testar sim, você vai poder entrar dentro dela e ver. Ela vazia, você vai poder editar ela. Mas você vai andar sobre ela, né? Eu acho, eu imagino que seja isso. Gostou? Gostei! Vá lá e compra. Então você vai entrar dentro da casa primeiro, você vai testar, você vai ver ela dentro, experimentar, andar por ela dentro, pra depois decidir se você quer comprar ou não. Beleza? A outra novidade também, ô Filipinho, é o seguinte, quem é Creator e nós estamos quase chegando lá, vocês podem ver que estão com quase 5 mil, o Creator poderá trancar a casa. Só Creator. Então imagina assim ó, tô aqui, somos Creator. Vamos chegar a ser Creator, vamos lá, força. que vai entrar? Ah, são os inscritos. Vamos lá, a gente entra aqui, entra na casa. Em algum lugar aqui no jogo, apareceu como opção, não sei onde, talvez no celular, não sei, ou talvez aqui, não sei, pode ser que tenha opção aqui, de você trancar a casa. Pronto. Ninguém entra. Você pode sair, mas depois não pode entrar. Você pode fazer uma festa particular aqui ó. Ou também, só Creator pode fazer isso, tá? Ou também, igual no Adopt Me pode, vai aparecer um negócio de correio lá, e daí você pode clicar nele e aparecer trancar a casa. Ah, também pode ser, legal, legal, né? Parecido com Adopt Me do Roblox, galera. Isso daí é igual. Então, olha só que interessante, né? Mas essa funcionalidade vai estar disponível apenas para os creators, estamos fazendo a sua ajuda. Então, dá aquela curtida aí no vídeo. E se você é novo no canal, inscreva-se, para a gente chegar lá, beleza? Contamos com a ajuda de vocês. Só com vocês é possível, só, mas não joga. Continuar crescendo da maneira como está crescendo hoje, beleza? Deixa eu dar uma olhada na rede social para a gente relembrar como que ela é hoje, né? Hoje ela é assim, tá vendo? Vamos ver as diferenças. Sim. Tá, ó, você não tem muita informação aqui, mas agora você vai ter informação ali, quantas postagens, quantos seguidores você tem e quantas pessoas você está seguindo, tá vendo? Sim. Tá vendo que tem uma etiqueta aqui, ó? Sim. Aqui no cantinho aqui, ó. Isso aqui eu acho que é para salvar, para salvar a foto assim, né? É, é, para você marcar, sabe? Ou para você fixar a imagem. Salvar, mas já dá para salvar. Não, não, não. Não é salvar no celular. Estou falando assim, é, salvar nos favoritos da rede social. Poxa, quais são as minhas fotos favoritas? Vou lá, ó, vou marcar essa, marcar essa, marcar essa. Isso. O que é isso aqui? Zero minutos atrás. Zero minutos atrás. Isso não existe. Hã? É verdade! Espera aí, deixa eu tirar aqui, ó. Quando a gente posta uma foto, aparece o quê? As curtidas, né? E essas opções aqui. Agora, no dele, galera, se vocês prestarem atenção, tem aqui, ó. Zero, zero minutos atrás. Ou seja, então vai ter tempo. Há quanto que postou essa foto? Há dez dias atrás. Há um minuto atrás. Há cinco horas atrás. Há cinco dias atrás. Há um dia atrás. Há um mês atrás. Há um ano atrás. Que legal! Eu não tinha percebido que eu tenho. Parabéns, você que me reparou. Olha lá, eu não tinha percebido isso não. Nossa. Muito legal, né? Vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses spoilers. Se você ainda não deixou o like, vai deixar um like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Tchau, galera! Ó, vou até fazer um negócio assim aqui, ó. Tuxi, tuxi. Tuxi, tuxi. Pronto, vou terminar no tuxi, tuxi. Tchau, gente! Tchau!